Olá! Você sabe por que os produtos químicos para a extinção de incêndios florestais são vermelhos? Isso torna mais fácil para a equipe ver o resultado e mirar no local correto ao despejá-lo pela segunda vez. A equipe de Isso é incrível. Como é que ainda está vivo? Nem todos os bons filmes de ação são tão épicos quanto essas imagens. Vamos! Olha aí! Vamos! Aperte, a persoa! Aperte! 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 Pergunta, isso deve ser considerado um esporte de inverno ou verão? Enquanto você pede uma pizza, alguém pede um Rolls-Royce para ser entregue na sacada do 26º andar. Antes de repetir esse ASMR em casa, é melhor consultar sua esposa. E aí Este é o Ebeco, um dos vulcões mais ativos. Mas ao mesmo tempo inofensivos. E aí 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 O tubarão-martelo É considerado uma espécie bastante agressiva No lugar desses caras Eu pararia de provocá-los como cachorrinhos E aí E aí E aí E aí Uh, sorry, there's no windows, and half the back of your bus is gone. Uh, I don't know what about that one. O cinegrafista deveria receber um Oscar por essa obra. Os trabalhadores da Estação Polar na Antártica também encontraram tempo para arte. O cinegrafista deveria receber um Oscar por essa obra. Você escutará essa campainha, assim como seus vizinhos. O cinegrafista deveria receber um Oscar por essa obra. Piadas à parte, conte para nós nos comentários se você sabe o nome desse peixe incrível. Aquele amigo que precisa ser sempre o centro das atenções nas festas. Deixe um like se você começou a dançar com ela. Jornos do núcleo. Para as jogadas de ação, você foi para depoisida. Seja themina! Jornos do núcleo. E aí 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 E p E aí E aí E aí Abertura Abertura Abertura